Então, voltamos para terminar esse trabalho que nós estamos fazendo de anatomia. Eu tirei com ovais para poder agora trabalhar o lápis preto. Aqui nós temos a foto desse senhor e eu transferi para cá apenas a essência. E agora eu vou colocar aqui do lado, deixa só centralizar bem. O importante é vocês verem o que eu estou fazendo. Vou pegar o lápis, não precisa ser a ponta muito fina porque quebra. E vou aplicar o chuleado. Aqui, onde eu quero mais sombra, eu deixo bem solto e coloco mais risco. Pode ser bem solto, vou fazer aqui, nem tem lá, mas eu vou arrepiar um pouco o cabelo. O cabelo é meu, a tela é minha. Faz uns fios assim, parece que ele dormiu um pouco, igual o meu cabelo hoje. A gente deixa um pouco arrepiado que dá até um charme. Está vendo? Ai, Rosinha, vai sair alguma coisa? Claro. O que nós temos que cuidar é o direcionamento. Tem gente, eu vou fazer aqui, mas tem gente que faz assim. Não, assim parece soldadinho tudo em fila. Às vezes é necessário, mas você tem que fazer assim, solta a mão. Olha. Não se prenda, por quê? Porque às vezes a gente acaba estragando o desenho, porque falta o movimento, tá? E esse movimento vem da gestual solta. Olha aqui. Ficou o cabelo legal. Ó. Já vou colocar aqui, ó. Apertando menos, porque a pressão, ó. Se eu aperto, vai sair bem forte, ó. Já vou colocar aqui, aqui, ó. Ó. Já sai bem forte. Se eu não aperto, ó. Sai menos. Então, tem horas que eu preciso, ó. Bem forte. Olha ali. Tá? E tem horas que eu preciso deixar só suave. Ó. Ele tá com os bigodinhos meio falhadinhos, ó. Ó. Aqui bem fraco. E aqui bem forte, que ele tem o cafanhaquezinho. Os lábios. Como ele já tem a parte do sorriso aqui um pouquinho caída, eu vou deixar também, ó. 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 O lábio vem lá. Tá vendo? Aqui vou colocar a sombra. Atenuar um pouquinho aqui, porque ele já é um senhor, ó. E aqui vou fazer, ó. Vou deixar a luz. Então, aqui é menos. Você tá vendo? Ó. Deixo a luz aqui. A sobrancelha carregada. Fecha mais. O cílio. Ó. Eu nem vou fazer essa parte aqui de fora, porque o importante pra mim é essa... É a figura. Posso até criar outro contexto ali, tá? Ó. Ó. Um olhar mais caído, porque... Já é um senhor. Ó. Então, aqui você consegue ver, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aqui eu posso, ó. Fazer um chulhado de fundo, ó. E agora eu vou dar os traços fortes que eu quero evidenciar. Aquilo que eu falei. O importante é você traçar certinho, tá? Ó. Os veios das rugas. E aqui está pronto. Com os chulhados. Só que eu já vou assinar com o lápis, ó. E agora é que vem. Ó. Eu posso deixar assim. E eu posso também, ó. Trazer um pouco dessa nuance aqui. Aqui foi feito com crayon, com grafite. Mas eu posso fazer com lápis de cor aquarelável. Ó. E eu vou trazer só umas nuances, ó. E eu gosto disso, porque assim, ó. Fica um trabalho super legal, tá? Às vezes você até precisa tirar um pouco do pincel, ó. Daí você usa a mão porque ele é atóxico. Pra não fechar tudo, tá? Porque tem que saber aonde você vai buscar. Ah, deixa eu ver bem direitinho. Onde você vai buscar as luzes. Eu peguei uma referência pra você que não tem em casa experiência poder trabalhar. Eu poderia fazer algo desconhecido. Uma pessoa, eu também não conheço essa pessoa aqui. Isso tá na revista. Mas pra poder ajudar, dar uma aula completa, fazer um programa legal que você consiga, né? Porque não adianta mostrar se você não consegue fazer. Ó. Certo? Ó. E aqui, ó. Eu posso levar até lá em cima. Você tá vendo? Olha. Pode ser que nem ficou bonito, digamos. Mas a técnica é muito legal. Eu gosto. Porque, ó. O lápis, ele não vai... Você tá vendo, ó. Os traços fortes não vão se espalhar. Porque a pressão que eu fiz entrou na celulose. E se eu quiser, depois ainda, dar uma retocada, eu posso, ó. Tá vendo? Por quê? Ó. Porque o papel, ele vai aceitar. Se depois eu quero colocar mais um traçado. A única coisa que eu não posso mais é tentar apagar isso aqui. Por quê? Porque ele foi molhado. Eu tô usando uma pressão grande. E isso vai fazer com que a tinta penetre bastante na celulose. Isso aqui, eu só usei como referência. E fiz o meu. Esse tá com a testa mais levantada e esse meu um pouco mais de lado. Então, é pra ver a técnica. E eu tenho certeza que se você, assim, ó, pegar, fazer com carinho, você vai conseguir. E não precisa já pegar uma anatomia. Você pode pegar, sabe o quê? Uma outra figura. Pega uma coisa mais simples ou pode fazer, com certeza, usar a mesa de luz, transferir através da cópia. Não tem problema. Por quê? É uma técnica usada na arte. E nós podemos trabalhar, sim, essa forma. Quando a gente faz retrato, quando a gente trabalha com coisas exatas, você usa a grade, o decalque, mesa de luz ou escala. Pra ficar 100%. Como eu não conheço essa pessoa e eu só queria uma referência, eu usei o oval. Que é uma técnica também. Só pra tirar a essência, pra mostrar. Então, é bom a gente saber o que eu posso usar, o que eu posso fazer na arte. Porque daí abre-se aquele leque que eu falo de oportunidade artística de expressão. E vai que você não quer saber de fazer nada de expressão. Você gosta só de assistir. 100%. Aí, eu te convido assim, ó. Vai lá no YouTube, no meu canal, Rosinha Intor. Que tem os programas da TV Galega, lá. Tem o meu canal. Vai lá, dá uma clicadinha no sininho. Se inscreva. Porque tem muita coisa legal. Para você lá do outro lado, ó. Colorido. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.